Tem muito homem que assiste aqui, professora. Então, eles querem arrumar a namorada aqui, e a namorada aqui, acho que você fala na Rússia. E isso eu queria falar, sim, porque os brasileiros aqui são muito bem-vindos, aqui na Rússia, é verdade, é verdade, aqui, mulheres gostam muito dos latinos, então, aqui vocês podem chegar já falando muitas coisas, assim, não só do nível cotidiano, mas já do nível bem alto. Sim, sim. Então, vocês vão poder, com certeza, ser arrumar aqui, com documentos que precisa, e também arrumar a mulher, Rússia, que tá aqui, de verdade, tem muito poucos homens. É, tem isso, ela já falou, que falta homem, assim, a gente já foi pra festa eu e a negra várias vezes, e o que acontece aqui é que mesmo com ela, às vezes chega mulher pra falar. Exatamente. E, assim, eu falo, rapaz, não é possível, isso aí no Brasil nunca que acontece. E, assim, eu sei que muitos aí querem vir pra cá. Mas muitas pessoas já me escreveram também, que é professora, me ajuda, era uma namorada, mulher russa, então, já com o idioma russo, vocês vão poder fazer sozinhos. Imagina, você chega na festa e tem milhão de mulheres, tem sua mulher, na verdade. A festa que a gente foi ontem, aquela não foi ontem, uma outra festa, com a outra Anastácia, tinha como se fosse 70, 80%, só mulher. Só mulher. Aí 20% de homens, sendo que 20% de homens, acho que 10% tava acompanhado já. Exatamente. E outros ficam, assim, no grupo deles, só com homem com homem. Tomando cerveja e com homem. Isso é, homem com homem. E não se interessam com mulher. É verdade. Imagina, você chega aqui, você tá um rei aqui e todo mundo quer você... Gente, tô falando verdade, porque eu já passei por várias situações com minhas amigas, com minhas conhecidas, porque é assim, quando o brasileiro chega aqui, todo mundo quer... Verdade, tô falando verdade, todo mundo quer rasgar ele, porque assim, vocês são um dos... muitos, sim, no Brasil, e aqui vocês são únicos. Aqui é diferente, aqui o negócio é... Muito diferente. E, sim, agora imagina, você já falando alguma coisa, você já sabe como, sim, porque eu até... Eu vou falar isso agora, que no curso eu até dei os exemplos, os diálogos, como falar com a mulher. Até isso tem no curso. Sim, porque eu oro meus diálogos, você chega pra mulher russa e que frases falar pra ela se dar bem com você, assim, pra ela... Pra você conquistar ela ali. Pra conquistar ela, exatamente. Pra conquistar ela, exatamente. Pra você saber... Pessoal, então o negócio tá bem prático aí. Você que já quiser ir no curso, assim, já aprender essas coisas aí, já pra... Mas girar tal ponto também, quem for viajar pra cá, quem estiver planejando mais pra frente, melhor ainda. E aí, Anastácia? E aí, Anastácia? Fala você também aí, como que é em relação ao homem na festa aqui? E você vai encontrar muito mulheres russas, lindas, todas as Anastácias também. Pode ser... Você vai casar com uma menina russa, linda. Tem muito brasileiro que vem arrumar a mulher pra casar também, né? Tá, claro. Sim, sim, claro. Isso é melhor, porque idioma russa é muito... muito lindo, idioma, sim. Tem muitas palavras lindas, sim. Sim, sim. Ó, ó, rapidinho, pessoal. A Anastácia tem umas amigas aí, né? Solteira, que... Só pra... Ô, Médica, fala russa, mas... Isso é presente, pra... O melhor estudante de curso. O melhor estudante. E agora foi... Sim, sim. Falamos tudo. Sim. Quem vai ser o melhor no curso, vai arrumar já com certeza. Você vai desenrolar a amiga já pra melhor aluno? Pra melhor aluno, sim. Aí, pessoal, então o melhor aluno aí já vai... Vai dar um passo na frente. Acabou de assistir um corte do meu canal principal. Caso você queira ver o vídeo completo, tem um link aí na descrição. E acompanha a minha volta ao mundo. Tchau. Tchau. Obrigado.